Olá, amores, tudo bem? Eu estou trazendo uma receita de um tônico capilar maravilhoso. Receita inédita aqui no canal. Depois de muita pesquisa, eu descobri um ativo chinês dessa vez que vai fazer um verdadeiro milagre no seu cabelo. Irá ajudar a fortalecer o bulbo capilar. Ele é rico em vitamina C. Vai fazer uma limpeza profunda nas raízes capilares estimulando dessa forma o crescimento. Agora, detalhe, nós iremos fazer esse tônico não somente com chá vermelho que já seria maravilhoso. Nós iremos acrescentar mais um ingrediente que aí sim vai transformar esse simples tônico numa verdadeira bomba para os nossos cabelos crescerem mais fortes, saudáveis, dar aquele estímulo, sabe? Tenho certeza que vocês vão gostar da receita de hoje. Mas antes da gente ir para o passo a passo, não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram arroba no Vale da Maria, porque eu estou lá diariamente dando várias dicas de produto para cabelo para a pele, compartilhando muitas coisas com vocês, tirando a dúvida de vocês e a gente fica bem mais pertinho, não é mesmo? E agora eu deixo vocês com o passo a passo desse tônico Maravigold. Tchau! Então, amores, para fazer o nosso tônico de hoje, nós iremos precisar de uma colher de sopa do chá vermelho que vocês encontram em lojas de produtos naturais e custa super baratinho. Esse chá é riquíssimo em vitamina C, o que irá fortalecer e prevenir a queda de cabelo. Ele também irá limpar profundamente a raiz capilar, ajudando a eliminar os restos de produtos acumulados nos poros. E como vocês observaram, eu coloquei o chá vermelho em uma xícara e em seguida vou acrescentar 150 ml de água fervente e vou esperar esfriar. Depois de frio, eu só passei pela peneira e já coloquei em um frasquinho para facilitar a aplicação. Depois, para deixar mais potente, eu coloquei o equivalente a uma colherinha de café do óleo essencial de melaleuca, que além de auxiliar no crescimento, promove a regeneração do couro cabeludo. E a melaleuca, gente, também é muito bom para combater a queda e a caspa. E eu vou aplicar esse tônico sempre antes de lavar os cabelos. Aplico na raiz e vou massageando bem. E, gente, enquanto eu estou aplicando esse tônico, eu gostaria de dar um destaque todo especial para os lindos cachinhos da Alessandra. A Alê é seguidora aqui do canal e também do Instagram. E fazendo as receitinhas aqui do canal e com as dicas lá do grupo, conseguiu deixar os cabelos ainda mais saudáveis e definidos. Alê, parabéns, minha cheirosa. Você é uma inspiração para todas nós. Seu cabelo está divino. E voltando aqui para o tônico, depois de aplicar e fazer as massagens circulares, vocês devem deixar agir pelo menos duas horas. E é normal sentir uma refrescância no couro cabeludo quando a gente estiver com esse tônico, tá, meninas? Isso acontece por conta do óleo essencial de melaleuca. Então, não se assustem. E essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e espero vocês lá no Instagram, arroba no Vale da Maria, que eu estou lá diariamente compartilhando dicas e conversando mais de pertinho com vocês, tá bom, amores? Beijo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho